Bem, quem precisa de areia em Castelo de Cartas, não é? Vamos lá, o que mais você gostaria de discutir? Não, tô perguntando até se você tem acesso às minhas wallets, Gerrard. Já aviso que não. Ah, Cleo! Eu sou o exato responsável por invadir suas wallets e fazer um churrasco com seus satoshis. O quê? Foder, não tenho acesso a nada. E é melhor que continue assim, não é?